Olá pessoal, eu me chamo Larissa e sou professora de Física do Pré-ENEM 2022. Esse é o meu sinal em Libras. Eu sou uma mulher branca, de pele clara, cabelos e olhos castanhos. Estou vestindo a camiseta do Pré-ENEM na cor magenta, uma calça cinza, um tênis branco e uso óculos. Então pessoal, eu tenho um recadinho para passar para vocês, certo? Então, para a gente qualificar o nosso projeto, qualificar o programa Pré-ENEM e saber a sua opinião sobre a edição de 2022, acesse o QR Code no link. Certo pessoal? Bem importante então, vocês estarem qualificando o nosso projeto, o nosso programa desse ano. Então pessoal, a gente está chegando na nossa última aula de Física do projeto, né? Nossa última aula que vai ser somente eu gravando, né? Depois a gente tem uma outra aula com participação, certo? Mas essa é a última aula de Física que a gente vai ter, certo? Lembrando que aí a gente está chegando na finaleira, né? Mas se você tiver uma dúvida aí rapidinha e quiser me mandar, você pode entrar em contato comigo pelas minhas redes, certo? E o nome da nossa aula de hoje então é Física Moderna, Teoria da Relatividade e Física Quântica. Além disso, tá pessoal, esse material hoje a gente vai ver uma breve introdução e vai discutir somente alguns conceitos, porque são conceitos bem já estabelecidos, né? Tanto a Teoria da Relatividade quanto a Física Quântica. Mas eu vou deixar nesse QR Code que está aqui na tela um material bem interessante para quem tiver curiosidade e quiser acessar numa fonte segura sobre esses assuntos. Bom, então para começar, né? Eu falei ali Física Moderna. O que é Física Moderna? Essa vai ser então a nossa última pergunta, né? Da nossa última aula. Bom, para a gente entender o que é a Física Moderna, primeiro a gente tem que lembrar o que é a Física Clássica. O que é a Física Clássica? A maioria das nossas aulas a gente falou sobre a Física Clássica, né? Que seria então a Física que vem praticamente antes de 1900, certo? Porém, o que aconteceu? A gente tinha alguns problemas na Física que a gente não conseguia resolver somente utilizando a Física Clássica. Eram alguns problemas que tinha o problema da radiação do corpo negro, né? O espectro das cores. Esse era um dos problemas. Mas sempre quando a gente chegava na fronteira de uma das áreas da Física Clássica, a gente acabava encontrando problemas e as coisas não se comportavam exatamente como se descrevia aqui na Física Clássica. Então, a partir de 1900, aproximadamente, a gente tem então a Física Moderna, né? Entre ali final dos anos, né? 1900 e início a gente tem o que a gente chama de Física Moderna. Bom, lembrando então a Física Clássica, né? A gente pode recapitular das nossas aulas. A gente teve então a Mecânica Clássica, que é onde a gente está falando do movimento de corpos macroscópicos. São corpos, então, que a gente consegue visualizar em tamanho, em escala real, né? Aproximadamente do meu tamanho, ou uma bola, enfim, coisas que a gente consegue ver, né? Depois a gente tem o eletromagnetismo, que a gente conversou bastante sobre eletricidade, sobre o magnetismo. E depois, no final, o eletromagnetismo. Lembrando que existem fronteiras em todas essas áreas que a gente vai visualizar na Física Moderna também. E, por último, também a gente viu a termodinâmica, que é onde a gente vê o calor, né? A temperatura dos corpos e o comportamento dos gases. Lembrando que aqui é só um resumo, né, pessoal? A gente viu várias coisas em todas as nossas aulas. Entra aqui também a questão da óptica, né? Vários outros assuntos que a gente estudou. Já na Física Moderna, a gente acaba vendo, então, resumidamente, certo, pessoal? Primeiro, a teoria da relatividade. Acaba sendo bem famosa, né? Porque ela está bem relacionada com Einstein. Depois a gente tem também a Física Quântica, e elas foram surgindo praticamente juntas, né? E dentro dessas áreas, a gente pode ter o que a gente chama de Física de Partículas, Física Computacional. Inclusive, a gente tem toda uma área relacionada à Computação Quântica, certo? E a Computação Quântica, o que ela vai ajudar a computação? Ela não aumentou o poder computacional, mas ela aumentou a rapidez com que as máquinas computacionais operam. Então, muito do que a gente tem hoje de tecnologia está ligado à Física Quântica também, porque foi possível a criação de supercondutores. E os nossos celulares, né? Semicondutores e supercondutores, é um aparelho, um dispositivo, por exemplo, que é cheio desses super e semicondutores. E também temos a mecânica estatística. Quando a gente fala em estatística, a gente está falando em questão de probabilidades, enfim. E a mecânica estatística, ela é, então, um pouco também macroscópica. Isso aqui é só um resumo, né? E o marco, então, da Física Moderna, onde ela começou a ver uma diferença, né? A separação da Física Clássica entre a Moderna, foi quando a gente viu, então, que a Moderna conseguiu resolver problemas que a Clássica não conseguia. Mas existem várias diferenças, né? Aqui, falando, então, em Física Quântica, às vezes a gente escuta falar em Mecânica Quântica, né? Essa vai ser a diferença que a gente vai discutir agora. Bom, nesse período, né, a gente tem, então, alguns físicos que a gente pode chamar eles de físicos modernos. Mas, claro, né, eles já vinham desenvolvendo essas pesquisas baseadas, então, na Física Clássica. É claro que essa separação, ela veio depois de um certo período. Então, o primeiro deles é o Max Planck, sendo um dos mais importantes, né, para essa separação da Física Moderna, onde a gente tem a criação da constante de Planck, a quantização da energia. A Marie Curie, né, a mulher aqui que a gente tem entre esses tantos homens que a gente está vendo. O Niels Bohr. Erwin Schrodinger, a gente já falou sobre ele em uma aula, rapidamente, né, hoje a gente vai falar um pouquinho melhor. O Einstein, Albert Einstein, que é o mais famoso, né, se a gente for parar para pensar, desses rostos aqui. A gente tem o Werner Heisenberg, que é bem importante também para a nossa Física Moderna, Física Quântica. E o Luiz de Broglie, né, que também foi bem importante para o início da Física Quântica. E, claro, né, gente, entre outros, aqui a gente está só citando alguns nomes. Mas a gente tem que sempre lembrar que a ciência não é construída por uma pessoa só, mas várias pessoas, né, vão estar contribuindo entre si, mandando informações. A publicação de artigos também é um tipo de compartilhamento, né, de conhecimento. E aqui a gente tem uma imagem, então, que a gente chama da Quinta Conferência de Solvay, que aconteceu em 1927. Aqui a gente tem a imagem original, né, em preto e branco. E aqui a gente tem a frase que fala, né, provavelmente a foto mais inteligente já tirada. Claro que isso é bem relativo, né, pessoal. A gente tem que sempre pensar essa questão da inteligência, né, que são pessoas que estavam relacionadas, então, com a ciência, com a química, com a física e até, né, com a biologia. Depois de um tempo, a gente, então, teve essa foto colorida artificialmente, então, ela já ficou bem melhor, né, da gente visualizar ela, ficou bem mais legal, né. O que a ciência nos proporciona, né, a colorização, então, de fotos preto e branco. E aqui nessa foto a gente pode ver várias pessoas que eu já falei, né, e alguns outros que também são famosos, né. Vejam ali o primeiro que eu coloquei o nome, né, mais para a esquerda, Max Planck, do lado dele tem a Marie Curie, né, depois Hendrik Lorenz, foi bem importante para a questão também da eletricidade, né, do eletromagnetismo. O Einstein está bem no meio, né, depois tem o Luiz de Broglie, no cantinho, aqui em cima tem o Compton, que é outro, que foi bem importante para a descoberta do efeito Compton, que depois levou o nome dele, né. O Erwin Schrodinger, que está aqui, né, no cantinho, e por último aqui, o Heisenberg, né. A gente costuma chamar esses cientistas, né, geralmente somente pelo sobrenome final deles, tá. Então, é bem comum da gente não falar Albert, né, mas somente Einstein. Aqui eu tenho uma recomendação para vocês de um filme que conta, então, a história da única mulher que a gente viu naquela foto anteriormente, que é a Marie Curie. Então, mostra todo o trabalho científico que ela teve para a descoberta, então, do rádio, do polônio, que eram dois, então, elementos radioativos, onde foi descoberta, então, a radioatividade da matéria e o quanto, né, essa radioatividade poderia ser tanto beneficiar a sociedade quanto prejudicar a sociedade. Enfim, inclusive, né, ela e o marido dela, eles morreram, o marido dela, ele, na verdade, ele ficou doente, mas morreu num acidente, né. Mas ela morreu em decorrência da exposição à radioatividade, né, por trabalhar com esses elementos numa época que não se sabia que era perigoso, né. Mas a gente tem também, pensando em avanços científicos, a gente tem a criação do raio-x, né, da mamografia, da tomografia, vários equipamentos que utilizam a radioatividade, inclusive no tratamento do câncer, né, onde a gente tem a radioterapia. E aqui eu trago para vocês, nesse QR Code e também no link, um material onde tem uma certa crítica ao filme, né. Sempre eu falo para vocês, em filmes científicos, a gente tem que ter um certo cuidado, né, e também checar informações. E nesse material a gente tem algumas informações que são um pouquinho diferentes do filme, mas garanto para vocês que ele vale muito a pena e conta, então, a história dessa mulher cientista. Bom, entrando, então, no nosso assunto mais prático, né, mais direto de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria da relatividade. Lembrando, pessoal, que a gente vai falar um pouquinho, né, é uma teoria muito maior do que eu vou explanar aqui para vocês. Então, é só para vocês, então, conhecerem, saberem mais ou menos do que se trata e, claro, vocês podem ir atrás de mais informações para entender como que ela foi, então, desenvolvida sobre tudo que ela fala, certo? Então, ela foi desenvolvida principalmente pelo Einstein e ela é dividida em relatividade restrita ou especial e relatividade geral. A gente vai tratar muito, a gente vai falar somente da restrita, né, a geral, ela acaba sendo muito mais complexa. A relatividade restrita, né, ela aborda os fenômenos que ocorrem com velocidades próximas à da luz e ela foi desenvolvida, então, em 1905. Já a relatividade geral, ela foi desenvolvida um pouco depois, em 1915, é a descrição moderna da gravidade. Com ela, podemos entender objetos como buracos negros. Quando a gente fala em abordagem para o ensino médio da relatividade, a gente acaba utilizando somente a relatividade restrita, tá? Então, ela acaba, então, não sendo abordada no nosso ensino médio. E uma coisa importante, uma ideia importante que já vem lá desde Galileu e que a gente já falou nas nossas aulas, o Galileu Galilei, que foi bem importante para o desenvolvimento da mecânica clássica, juntamente com o Newton, né, as ideias do Newton foram muitas baseadas no Galileu Galilei. Então, a gente precisa reconhecer também esse cientista, né, a gente não tem, então, uma lei específica que ganhou o nome dele, né, como aconteceu com o Newton, né, eles acabaram, então, colocando, chamando de leis de Newton como homenagem a ele, mas o Galileu também teve seu papel importante para a definição dessas leis, né, para que o Newton conseguisse, então, desenvolver todo o livro dele que trata desse assunto. Então, o movimento é relativo. Sempre que formos calcular a distância ou velocidade de algum objeto precisamos especificar sobre qual ponto de vista estamos calculando essas grandezas. Então, pessoal, se a gente considerar aquela história do carro, que eu já, acredito que eu já comentei com vocês. Então, se eu estou dentro do carro, em relação, eu estou sentada no banco do carona, né, em relação ao motorista, eu estou em movimento ou estou em repouso? Em relação ao motorista, eu estou em repouso. Agora, digamos que a gente está em movimento, digamos que a gente está andando na freeway, por exemplo. Em relação à estrada, às placas da rua, eu vou estar o quê? Em movimento, então, o movimento é relativo. Pensando também em algum carro que esteja próximo e a gente acaba até conseguindo olhar pela janela e ver quem é a pessoa que está no carro, né, isso é possível porque em relação a esse carro, em relação àquela pessoa do outro carro, eu estou em repouso. Mas, digamos que eu comece a andar mais rápido, né, ou essa pessoa freia, enfim, acabe havendo alguém saia na frente do outro e desemparele aqui, o que acontece? Eu já não vou mais conseguir ver essa pessoa claramente. Ou, se um carro passa por mim muito rápido, eu não consigo ver aquela pessoa, né? Isso é o que a gente pode pensar, então, para associar se algo vai estar em movimento ou em repouso. A gente sempre tem que considerar o referencial, o nosso ponto referencial. E a gente tem uma aula de física só falando sobre as questões do movimento. Bom, então, continuando na relatividade restrita, a gente tem o primeiro postulado dessa teoria. Todas as leis da natureza são as mesmas em todos os sistemas de referência que se movem com velocidade constante. Que leis são essas, né? A gente pode usar como exemplo algumas leis que a gente já viu aqui, né? A primeira lei de Newton, a primeira lei, desculpa, a segunda, essa aqui, né? A lei, então, que a gente acaba descrevendo somente dessa forma, né? As outras leis, elas têm nome. A primeira lei de Newton relacionada à inércia, né? E a terceira, a ação e reação, a gente chama. E a segunda, a gente chama somente dessa equação aqui, essa relação, né? Força igual a massa multiplicado por aceleração. A primeira lei da termodinâmica, que, na verdade, é a mesma lei da conservação e energia, onde a gente tem uma energia total, ela vai estar relacionada com o calor e com o trabalho. No eletromagnetismo, a gente tem a força de Coulomb, que é a interação entre duas cargas elétricas, né? Que a gente já viu também. A gente tem as duas cargas, a gente tem a distância entre elas e uma constante aqui, a constante de Coulomb. E, por fim, na ótica, que a gente também viu, a gente tem a lei de Snell, que está relacionada com a refração, com o fenômeno de refração, onde a gente tem um certo índice, né? De refração, um ângulo incidente, outro índice de refração, né? Do segundo meio e o ângulo de refração. Certo? Então, essas são algumas das leis que a gente pode citar aqui, né? Existem outras. E um exemplo que a gente pode dar, né? Falando sobre esse primeiro postulado, que a gente chama, é que se a gente colocasse um pêndulo, é como se fosse um pêndulo daqueles relógios antigos, né? Que ele fica balançando. Ele fica, tipo assim, né, pessoal, balançando. Isso é um pêndulo, tá? Que a gente chama. E um jato viajando numa certa velocidade, aqui é 700 km por hora, né? Porque é um jato. Ele oscilaria da mesma forma se o avião estivesse parado. Por quê? Porque, digamos que esse jato, ele está viajando com uma velocidade constante. Se não for constante, aí sim ele não vai obedecer esse primeiro postulado. Então, a gente precisa estabelecer velocidade constante. Isso é bem importante. E se o avião estivesse acelerando, né, ele ia oscilar de forma diferente no avião e estando em repouso, né? No jato, desculpa. Agora, o segundo postulado, né, são dois. A velocidade de propagação da luz no vácuo tem o mesmo valor para todos os observadores. não importando o movimento da fonte ou do observador. Ou seja, a velocidade da luz C é constante. Claro que devemos levar em consideração algo que a gente já falou, né, que depende do meio de propagação. Então, essa velocidade, aquele valor que a gente conhece, ele é um valor do vácuo, né, mas quando a gente entra na atmosfera, esse valor, ele acaba caindo um pouco e depende do meio, então, que a luz está transitando, mas dentro desse meio ela vai ser considerada constante. Então, ela não é uma velocidade que varia, ela vai ser sempre a mesma. Então, se a gente, por exemplo, né, em teoria da relatividade, a gente usa muito exemplos usando foguetes, aviões, tá, é bem comum, pessoal, vocês verem exemplos nesse sentido, né. Se um foguete partisse de uma estação com uma velocidade igual a metade do valor de C e um feixe de luz fosse emitido pela estação, estação da onde, né, o foguete está partindo, né, isso que é a estação, tanto um observador dentro do foguete quanto um observador da estação mediria a velocidade da luz como sendo C. Então, a velocidade, né, ela vai permanecer a mesma, independendo, então, se esse objeto ele vai estar em movimento ou não, certo? É mais para a gente dizer, então, estabelecer de uma forma mais fixa que a velocidade da luz é constante. Certo? Continuando, então, né, o Einstein não somente conectou os conceitos de espaço e tempo, isso é bem importante, tá, pessoal? Mas, devido a nossa aula, né, ser uma aula mais introdutória, enfim, a gente não vai falar tanto sobre isso. Mas um exemplo prático sobre aplicação de espaço e tempo é o uso, então, de GPS, né? O nosso GPS, hoje em dia, ele só é possível, então, por causa da relação entre espaço e tempo a partir da teoria da relatividade. Mas também os conceitos de massa e energia, e é isso que a gente vai falar agora rapidinho, né? Segundo a teoria da relatividade, a matéria pode ser transformada em energia. Qualquer corpo, mesmo estando em repouso, possui uma quantidade de energia, chamada de energia de repouso, devido à massa, né, desse corpo. E essa energia é dada pela famosa equação que a gente já vê em vários lugares, né, quando a gente vê alguma imagem de física, a gente acaba vendo essa relação aqui, que é a energia igual à massa multiplicado pela velocidade da luz ao quadrado, tá? É bem famosa essa relação aqui. E como o valor da velocidade é muito grande, a velocidade da luz, então, é a velocidade maior que a gente tem, né, e ainda está elevada ao quadrado nessa equação. Então, veja, é um valor muito maior. Uma pequena quantidade de matéria pode gerar uma grande quantidade de energia. E o que que isso afeta nas nossas vidas, certo? Então, é por meio da teoria da relatividade e também dessa relação da energia igual a mc², que é possível, então, desenvolver as bombas atômicas. Onde a gente tem, se a gente for pensar, ou a gente olha o formato de uma bomba, a gente vê ela parece tão pequena, tão compacta, enfim, mas aí a gente vê o estrago que ela faz, a nuvem que ela levanta, aquilo ali é a energia que ela está liberando. Então, apesar dela ter uma massa às vezes não ser tão grande, por causa da velocidade da luz, por causa dessa relação aqui, a gente vai ter um efeito mais devastador. e claro, esse é um exemplo negativo que eu trouxe, mas a gente também tem os exemplos positivos que são usados na nossa tecnologia de hoje em dia. Se a gente for parar para pensar, a tecnologia de uma forma geral, a nossa vida, a nossa saúde, tudo melhorou praticamente, aproximadamente, depois de 1900, 1950, 60, as coisas foram melhorando por causa dessas tecnologias, tanto da teoria da relatividade quanto a física quântica. Então, toda, por isso que a gente chama de física moderna, foi ela então que nos permitiu a gente estar aqui hoje tendo todas as modernidades disponíveis e cada vez desenvolvendo mais. Os estudos não pararam, é a física que ainda está em andamento. É claro que a gente ainda pode dar continuidade aos estudos da física clássica, mas a física quântica, a teoria da relatividade, enfim, esses conceitos mais modernos que vêm dessas teorias é o que a gente mais estuda hoje nos cursos de física, de física bacharelada, física teórica, experimental, certo? Bom, e agora a física quântica, rapidinho, para a gente também conversar um pouquinho sobre ela, primeiro a gente tem que saber o que não é física quântica. Por quê? Porque a gente vê muitas coisas na internet relacionadas à física quântica, enfim, em vários lugares, falando em terapia quântica, por exemplo, vários tratamentos, a medicina quântica, por exemplo, são, então, elas são chamadas de pseudociência, são ideias, então, teorias, enfim, procedimentos que usam termos científicos, como o termo da física quântica, porém, não existe comprovação científica sobre estas práticas. então, a gente precisa saber diferenciar quando a gente recebe uma informação falando sobre física quântica, terapia quântica, enfim, saber se aquilo realmente está falando sobre a física quântica, a física que foi desenvolvida, a física da tecnologia que a gente tem hoje em dia, que é estudada nas universidades, em cursos de física, né? Então, o que é física quântica? A gente falou o que não é, o que é a física quântica? A física quântica, geralmente a gente está falando sobre a mecânica, tá? Geralmente sobre a mecânica. É uma teoria física que descreve o mundo microscópico. Então, aqui que está uma das diferenças, né? Em relação à física clássica, a gente trabalhava maioritariamente com o mundo macroscópico, onde a gente conseguia ver as coisas. Aqui a gente já não consegue, a gente está falando em escala atômica e subatômica, menores que o átomo, né? Então, é a física dos componentes da matéria, átomos, moléculas e núcleos. Podem ser observadas nessas partículas características ondulatórias e ou corpusculares. Além de não ser possível atribuir algumas propriedades dinâmicas ao mesmo tempo, né? Propriedades do movimento, é isso que quer dizer dinâmico. Como? A posição, a velocidade e o momento linear. O momento linear é a relação entre a massa e a velocidade de um corpo de modo simultâneo. Isso aqui está relacionado com o princípio da incerteza que foi proposto por Heisenberg, que a gente já falou antes sobre ele, né? Mas a gente tem outros conceitos que são envolvidos na física quântica, como a quantização, onde a energia não é vista mais de forma contínua, mas de forma discreta, que são pacotes de energia que a gente chama de quanto. Então, por exemplo, se a gente tivesse um livro, esse livro é composto pelas páginas, certo? A gente não pode ter uma fração da página, a gente não pode ter uma página ao meio, a gente tem que ter as páginas inteiras. Então, eu posso ter o livro completo, eu posso ter metade desse livro, mas eu sempre vou ter que ter unidades de página. Já quando é contínuo, a gente pode trabalhar com fração, com vírgulas, né? Mas no caso da física quântica, a gente tem a quantização. Objetos quânticos, que são objetos que não podem ser tratados pela física clássica. Dualidade onda-partícula, que já falamos sobre a luz, né? Que ela tem essa característica. Aqui a gente também tem essa característica que ora o corpo vai se comportar como onda e ora como partícula, mas isso não é aleatório, depende da experiência que a gente está fazendo e como estamos medindo. A função de onda, que é praticamente vinda, então, do Schrodinger, que é bem importante nesse movimento, e a superposição de estados, que vai estar relacionado com aquela história que talvez vocês já ouviram, do gato vivo e do gato morto, que a gente chama do gato de Schrodinger. Na verdade, é uma analogia, tá, pessoal? Então, não se achem que a gente está falando exatamente de gatos vivos ou gatos mortos, é uma analogia para que fique um pouco mais fácil de entender. Então, a gente só vai saber, né, se o gato está vivo ou está morto quando a gente abre a caixa. E isso é uma das coisas importantes da física quântica, que é a probabilidade. E vejam, ó, que a gente teve uma mudança no modelo atômico. Esse modelo atômico aqui a gente ainda usa, ele é muito bom para certas, dependendo do que a gente vai fazer, né, mas esse é um modelo então atômico proposto por Schrodinger, que é onde a gente tem a probabilidade de espaço de onde está esses elétrons. Isso aqui é uma probabilidade, a gente não tem tudo isso de elétrons. Pessoal, só um recadinho para finalizar, a gente está pedindo para vocês avaliarem o programa, né, para qualificar e saber a opinião de vocês sobre a edição de 2022. Para isso, acesse o QR Code no link. E partiu passar! E partiu passar!